Tricolor Tricolor O primeiro possível reforço do Fluminense Jornalista Caio Blois Lá do Portal TV, ela trouxe, então tem muita coisa Tem aspas do Marcelo, que deu entrevista Lá pra FluTV Então vou deixar o amigo de casa super bem informado Sobre o que de melhor acontece No nosso Tricolor Beleza rapaziada? Mas não sei antes Pedir aquela moral, amigo de casa Já chega naquele like, o like é fundamental Pra manutenção do nosso trabalho Você que curte o nosso trabalho, já que conhece Seja membro é baratinho Tem três planos de membro E você vai pagar pouquinho E vai ter uma série de vantagens E claro, não se esqueça, você que não é inscrito, faça inscrição Aqui no NetFlow, beleza rapaziada? Então sem mais delongas, vamos aos nossos temas de hoje A gente começa com esse aqui, jogadores Na verdade não, vou começar diferente Sobre a notícia mais nova e mais importante Jornalista Caio Blois Do Portal Trivela Trouxe a informação, entre outras Diversas informações, porém a mais importante É de que o zagueiro Antônio Carlos, que joga na MLS Dos Estados Unidos, na Liga Americana Já está acertado com o Fluminense E é aguardado no Rio de Janeiro Para a temporada de 2024 O nome dele já vinha sendo especulado O Fluminense tentou no meio do ano De 2023, não conseguiu E agora aparece Pelas informações do Caio Blois Que realmente o zagueiro Antônio Carlos Vai chegar no Fluminense Para reforçar a zaga E aí, torcedor curtiu esse nome? Eu conheço pouco, vou confessar que conheço pouco Mas pelo que andei lendo sobre o zagueiro Técnico, bastante técnico Mas carece um tanto quanto de velocidade Vamos ver como é que o Fernando Diniz Vai ali encaixar o zagueiro Antônio Carlos Se ele chega para ser titular Para substituir uma eventual saída do Nino Se chega para compor o elenco Enfim, vamos aguardar Para ver como é que vai ser o desenrolar Dessa parada Nosso segundo tema é esse aqui Jogadores em final de contrato Mas, Vitor, jogadores em final de contrato ontem? Nos clubes da primeira divisão Aqui do Brasil, da Série A Vou falar aqui os destaques para vocês Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque nos últimos anos O Fluminense tem bebido muito dessa fonte Contratando jogadores em final de contrato Sem custos Arcando apenas com os salários E jogadores já de renome Os famosos medalhões Então, de repente, o Fluminense vai tentar Algum desses aqui Vamos dar uma olhada Ou algum desses, né? Renato Augusto, do Corinthians O Diego Costa, do Botafogo Alexandre Pato e Lucas, lá do São Paulo O Alex Teixeira, do Vasco E o Jeromel, do Grêmio São jogadores destaques aí Em final de contrato Na Série A E aí, torcedor? Se anima com algum desses nomes? Eu, sinceramente, não me animo Com nenhum desses nomes Talvez o Renato Augusto Livre de lesões Que é muito complicado Sob a batuta do nosso filé Ele pudesse ajudar a gente aqui Com alguns minutos Não vejo o Renato Augusto mais Tendo saúde, infelizmente Porque a idade chega pra todos Pra suportar aí A maratona de jogos Jogando os 90 minutos Mas um jogador extremamente técnico Que já foi ventilado no Fluminense Não internamente, mas externamente E eu acho que talvez Desses nomes Seria o único que pudesse aí Ajudar o nosso dinizismo Quero a sua opinião Concorda comigo? Discorda? Coloca aqui na caixinha de comentários E aí a gente tem também Um outro nome Bastante interessante Vamos lá Que é o atacante Bruno Rodrigues Do Cruzeiro E o Caio Blois Mais uma vez O Caio trouxe muitas informações Sobre planejamento Pra 24 do Fluminense Dizendo que Apesar do Fluminense Ter interesse No atacante Destaque do Cruzeiro Neste momento Não há negociações Outra informação Que ele trouxe É que o Fluminense Deve renovar Com o meio atacante Ou meia como queiram O Giovani De apenas 21 anos Mas Vitor Ele jogou pouca coisa Apenas 20% dos jogos Entrou muito pouco Mas o Fluminense Acredita pela idade Baixa idade 21 anos Por ser um atleta Que não é caro O salário Provavelmente É dos mais baixos Do elenco E da probabilidade De crescimento Do jogador Depende quem sabe O empréstimo Pra ele ganhar rodagem Mas o fato é que Parece Ao que parece O Fernando Diniz Acredita no jogador Marlon vai ter O seu contrato Pelo menos Por parte do Fluminense Uma tentativa De extensão Do contrato Que acaba Na metade De 2024 E pra fechar Aspas do Marcelo Que deu uma entrevista bacana Lá pro meu amigo Alexandre Araújo Lá na Flu TV Entre outros convidados Também ali na mesa Dizendo que Neste momento O Marcelo Ainda é lateral esquerdo Aspas pra ele Estou feliz Na minha posição Muita gente querendo ver O Marcelo Na meia Mas parece que Nesse momento Ele se sente mais confortável Começando os jogos Na lateral esquerda E eventualmente Fazendo funções Ali no meio Até porque No Dinizismo Essa coisa De posição Não é tão levada A risca É o famoso Futebol Aposicional Do Fernando Diniz Beleza rapaziada Então Essas foram as informações De hoje Mais um Drops Chegando ao seu fim Antes disso aí Não se esqueça Deixa aquele like Saudações tricolores E até a próxima Vitória Fluminense E até a próxima